Gente, gente, mais um vídeo aqui para o nosso canal, se você é novo por aqui, ative o sininho, se inscreva, compartilhe com seus amigos e familiares, gente, também siga o link do estudo aqui na descrição do meu vídeo, e eu estou aqui na feira de Toritame, com certeza eu vim atender mais um pedido de vocês aqui para me mostrar essas roupas aqui em fit, muito ótimo o preço, aqueles preços muito bons, tem isso aí, gente, contem comigo, que eu vou mostrar aqui para vocês os preços, e de quanto é os cujuntinhos? 20? 15, ó, gente, esses cujuntinhos é de 15 reais, tá certo? Muito bom aqui, ó, tem várias coisas dele, e o shortinho é de quanto? 7 reais, gente, aqui, ó, o shortinho dele tem variedade aqui, em preços, validade, ótimo, e ali é de 20, né? 20 reais, gente, esses cujuntinhos aqui, ó, tá ótimo o preço, olha que variedade, e assim, é de quanto? Esse aqui são 10, são chamam maior, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente, variedade, aqui, 15 reais, que eu não disse esses cujuntinhos aqui, tem várias cores dele, ó. Ó, gente, aqui é de 20 reais, ó, com tanta, com tanta novidade linda, 20 reais os cujuntinhos, e cá, o servinho, e o sujuntinho, o sujuntinho, a sainha, o fabronzinho é 15, viu? E o shortinho dela é de 7, e ela tem variedade aqui, ó. Essas roupas já é muito pedidas aqui no canal para me mostrar, aqui é em Toritama, gente, essa freira, tá certo? Ó, aqui é o zap dela, ó, veja só, para quem quiser entrar em contato, você entra em contato com eles, faz entrega em ônibus, e tá muito bom o preço, tá certo? Gente, tá aqui, né? Ó, eu encontrei aqui para a Moda Fit, gente, tá muito bom aqui, eu vou mostrar para vocês. E quanto é essas calças? 10 reais, ó, gente, as calças, Moda Fit, que é a que vocês pediram muito. E essa aí também? Isso é de 15. E essa? 8 reais, gente, essa aqui, ó. E no atacado? 8 também. E essa aqui é de capi short? 7 reais. E as calças de? 10, essas calças aqui, ó. E aqui 8? 8, gente. Muita variedade, ó. Muita variedade. E essas aqui, ó. De quanto é essas aqui? 10 reais, gente, essa aqui, ó. Moda Fit, é aqui para vocês, pediram muito. E as camisetas? 8 reais, atacado. 8 reais, e o short assim? E o short? De quanto é o short aqui, ó? 10 reais. 100 reais, ó. 100 reais o short dele. Tem variedade aqui, viu? Assim também, isso é o quê? Short... Short e saia de quanto? 8 reais. 8 reais, gente, tá assim, ó. Short e saia, ó. Para malhar, tá ótimo preço. E infantil? 5 reais. 5 reais infantil. Ele tem muita variedade aqui, moda Fit pra vocês. E ali, ó. Aí, se saia com a brusinha? 13. Um tropezinho, né? 13. Saia e top por 13 reais. Várias cores, estampa, ótimo preço. É isso aí, gente. O vídeo fica por aqui, moda Fit pra vocês. Desde já, gente, se inscrevam aí no FANAT. E você nunca tem muita dúvida aqui no canal pra vocês, viu? Siga minha irmã lá no Instagram, que tá na descrição do meu vídeo o link. E compartilhe, visualiza o vídeo até o final pra atingir a regra do YouTube. Compartilhe, dê like pra ajudar a gente na visitação do canal. É isso aí. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.